Um dia o gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Pô, 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 foi embora E entre frases escoltada Ele dizia assim pra sua amada Numa canção que, 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 que Que, 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 que Que dizia assim Você que nunca gostou Nunca gostou de mim E só me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, vou fora Eu que te fu, que te fu, que te fu Que te fu, que te fu Que te futuramente Te meteste num cu Num concu, num concu Num concurso de freiras Te tornaste